E aí pessoal, bom ou não? Bom né? Se não tiver, vai ficar com a graça de Deus pessoal. Estou aqui para disponibilizar essa planilha da UMP, tá? Planilha de compactação, né? Ou seja, é um ensaio completo, é um ensaio de caracterização dos solos, tá? Então, uma planilha muito bem feita, tá? Aqui, o número do cilindro você pode trocar e botar os seus pesos e seus volumes, tá? Lembrando que o número do cilindro tem que vir antes do peso e antes do volume. Para dar tudo certinho aí, tá? Então, é só substituir. Aqui, a planilha, ela é eletrônica, tá? Por exemplo, vamos ver se está funcionando o gráfico. O gráfico está bonito, hein? Então, vamos mudar aqui. Vamos botar um número doido aqui, 9000, sobre 3kg lá cima. Olha lá para onde o gráfico foi, tá vendo? Então, tudo funcionando perfeitamente. Vou dar um CTRL Z e voltar o que era. Aqui, tem a onde você pode cadastrar as capsules, tá? Então, se você, a dica que eu te dou, você acabou de adquirir essa planilha aqui, deixa ela lá, cria uma cópia, porque se você bagunçar qualquer coisa, você volta lá e tem a planilha funcionando perfeitamente, tá? Se você já mexe com o Excel, já é avançado, sabe? Fazer formas, talvez você pode até melhorar, mas é difícil, porque essa planilha é muito simples de entendimento, sem nada de complicação, tudo muito objetivo, tá? E responde muito bem, tá? Muito bem detalhada. Olha os gráficos do CBR, que perfeição. Parece que foi feita a caneta, né? Naquela época, a gente usava a curva francesa ainda. Acho que tem em laboratório, isso aí que nem conhece o que é uma curva francesa, né? A gente tinha que andar com a cor no bolso. Então, vamos ver se o gráfico aqui está funcionando, aqui, do CBR. Eu vou pegar essa primeira leitura aqui, ó, está em cima da linha aqui o ponto. Vamos botar aqui, deu 10. Vamos botar um trem doido aqui para ver para onde vai. 100. Está aqui para onde o ponto veio, tá? Ah, não, eu não quero 10, não, quero que fique 5. Vamos ver. 10 está com um pouquinho fora. Ó, ficou em cima da linha, traçadinho, tá? Então, aqui é de CBR, tá? Aqui é de granometria, ok? Já vem todas as peneiras, está vendo, cadastrada. Já vem a faixa, né? O gráfico. Aqui é onde você vai cadastrar as cápsulas dessa ficha. É muito simples. Geralmente, quem é laboratorista já mexe com essas planilhas. Mas não tem segredo aqui, é só você trocar o que você precisa, tá? Aqui é de inisplacidade, está o limite de equilibridez. E o limite de plasticidade. Onde você vai encontrar o IP, já vem a tabela HRB, né? Para vir a classificação dos solos. Aqui tem a ficha de... Quando o material for em IP, você já tem essa pronta, você já manda ela, tá? Aqui é a ficha de classificação dos solos. Onde ela faz a classificação dos solos. Aqui você não mexe em nada, tá? Ela é só para ficar aqui para ela puxar os dados do seu ensaio. Onde ela vai vir cá e vai aparecer essa classificação aqui. Ela vai criar essa classificação, tá bom? Vamos ver aqui. O ensaio de incito muito usado no campo, né? Então, está aqui, tá? Aí, por exemplo, ah, mas uma ficha vai dar não. Você vem cá em criar uma cópia, tá? Mover ou copiar. Você vai criar uma cópia. Adicionar o final, tá? E ela vai dar incito 1, incito 2, incito 3. E assim serve para qualquer planilha que está anexada aqui, tá bom? As planilhas estão todas ligadas uma a outra. Para no final, gerar, né? Esse é o ensaio aqui de compactação. Já vem tudo aqui, tudo certinho, mostrando, tá ok? Grande abraço. Quem quiser comprar essa planilha, eu vou deixar aí. É um preço simbólico, tá? R$19,90. Tem lugar aí que você acha, só que os caras pedem aí nesse kit de planilha aqui até R$700,00. Pode ficar açaí, tá? E não sei se tem a qualidade que essas planilhas têm. Quem quiser, eu vou deixar o link da Curify ou do Mercado Livre. Vai estar na descrição do vídeo. Abraço, com Deus.